Terra Firma! Olá pessoal, eu sou o professor Luiz Roder, esse aqui é o canal Terra Firma Society, vou convidar você para deixar o like de você e se inscrever que é de grátis, não custa nada, quebra um galho aí, tupidão né, desculpa aí, foi mal, mas se inscreve aí por favor. Hoje, Lu, você sabia? Há muito tempo atrás o Felipe Marticello pediu para mim esse vídeo e eu fui né, fazendo um monte de coisa aí, mas hoje é pedido do Felipe Marticello e de muita gente que gosta de mitologia grega, eu vou falar a história do Eros e Psiquê. Eros, para quem não sabe, é a versão grega do Cupido, tá? Então, do Cupido e Psiquê. O que que acontece? A Psiquê era uma moça muito bonita, ela tinha duas irmãs assim, e a região dela a admirava demais pela beleza dela. E num determinado momento, nessa região dela, a beleza dela chamou tanto a atenção que as pessoas começaram a cultuá-la como se fosse uma deusa. E deixaram de lado, nessa região, a deusa Afrodite, que era a deusa do amor, né, de afrodisíaco aí, mas também era uma deusa muito bela. A Afrodite, como os deuses têm esse lance, né, de ter essas personificações humanas, ela ficou muito chateada e com inveja da Psiquê. E o que que ela fez? Ela pediu para o filho dela, o Eros, o Cupido, matar a Psiquê. Ou criar um grande mal para ela. O Cupido, o Eros, ele tinha muita dificuldade em se relacionar. Por quê? Porque as pessoas não o amavam pelo que ele é. Lembra do que eu falei da história da rosa vermelha lá? Ele tinha dificuldade nessa construção. Alguns elementos dessa história vão aparecer naquela história que eu contei da rosa vermelha. Então, quando as pessoas viam o Cupido e as asas dele, as pessoas se ligavam que ele era o deus da paixão, e duvidavam da paixão que elas sentiam por ele, porque achavam que ele tinha usado o poder dele. Então, era um problema muito grande que ele tinha nesse sentido de conseguir um relacionamento verdadeiro. O que ele fez? Ele esperou a Psiquê dormir e ele foi, à noite, fazer com que a Psiquê se apaixonasse por alguém, né? Então, ele molhou a flecha na flecha da paixão e ia fazer com que ela se apaixonasse de uma maneira perdidamente por alguém e ela não conseguisse retribuir, e esse amor não fosse retribuído, e ela sofresse por isso e ficasse feia. Esse era o plano dele. Há várias formas dessa história ser contada, como eu já disse aqui em mitologia grega. Na hora que ele chega com a flecha pra dar um cutuco nela lá, que ele vem, ela vira dormindo. E ele leva um susto com a beleza dela e ele se flecha com a flecha da paixão. E ele bate o olho e ele fica apaixonado pela Psiquê. Além de ele ter ficado apaixonado pela Psiquê, ele também percebe que ele não poderia fazer mal pra ela. Que ela era tão bonita, tão bela, tão graciosa, que ela não mereceria isso. Então, ele vai embora sem cumprir o plano dele. A mãe dele fica muito brava, mas o perdoa. Fala, não, tudo bem, vamos ver se acontece alguma coisa com ela. Só que, conforme o tempo vai passando, a Psiquê não consegue arrumar nenhum namorado, nenhum pretendente. As irmãs dela se casam e ela vai ficando solteira. Mas ela não sabe que quem tá fazendo com que isso aconteça é o cupido, que está apaixonado por ela. E faz com que ela tenha a flecha da repulsa por qualquer pretendente. Até que o pai dela vai, preocupado, procura um oráculo. E o oráculo fala pra ele, ó, a sua filha, ela sofre de uma maldição. E ela só vai poder se casar com um ser horroroso. Você vai ter que colocá-la, um ser alado horroroso. E você vai ter que colocá-la num precipício e soltá-la lá em oferenda a ele. Senão, ela vai sofrer pra sempre e vocês vão sofrer com isso. O pai dela fica meio assim e tal, se recusa a aceitar essa previsão do oráculo. Mas ele pensa, pensa, pensa e fala, pô, mas também minha filha ficar sofrendo aqui assim não é justo. E eles vão, preparam a psique, como se fosse uma noiva, colocam na beira de um precipício e pedem pra que ela se jogue. O cupido já estava vendo tudo isso e sabia que isso ia acontecer, porque ele nunca deixou de ficar de olho na psique. O que ele faz? Ele pede pro zéfero, que são os ventos do oeste, do noroeste, pra irem até a beira do precipício. Então, quando a psique pula do precipício, o zéfero a pega numa corrente de ar e a leva embora. Então, todo mundo acha que a psique pulou no precipício e morreu. Só que, na verdade, ela foi levada pelo zéfero até o palácio do cupido, no alto, no céu, assim, numa ilha no céu. Ela é muito bem recebida, ela olha, vê aquele palácio magnífico. Ela é servida, ela é banhada, ela é recebida por uma série de seres invisíveis que fazem as coisas pra ela e falam com ela. E aí ela fala assim, ela conta a história dela, ela fala assim, eu tô aqui porque falaram que eu ia me apaixonar, que eu ia me casar com um ser horrível e tal. E aí um desses seres invisíveis fala, olha, não fala o nome dele, né, mas fala o nosso patrão não é uma pessoa horrível. Mas essa ideia de você ver essa pessoa como horrível ou não depende muito além da aparência. Então, é uma ideia interessante dentro dessa história que a beleza não se dá aos olhos, mas se dá às atitudes ao interior da pessoa. Ela fala, tudo bem. Aí de madrugada, e é a referência que você tinha na história da Rosa Vermelha, o cupido aparece pra ela, mas no meio da noite. E ele fica com ela e tudo mais, ele fala, olha, eu não quero me mostrar quem eu sou, porque eu não quero que você tenha uma imagem errada de mim. E eles vão ficando durante um tempo, durante muito tempo, e vai o relacionamento dela. Um dia ela pede pra vê-lo e fala, ó, não, eu não quero, eu não me sinto bem com isso, eu quero que você nunca mais toque nesse assunto. Ela fala, não, tudo bem. E ela aceita isso, de continuar, porque ela tá feliz, ela tá apaixonada por ele, ela começa a gostar dele, ela se sente muito feliz. Só que ela sente muito saudade dos pais dela e das irmãs. E aí um dia ela pede pro cupido, fala, ó, eu gostaria de visitar meus pais, a minha irmã, eu te amo demais. Ele fala assim, ó, esse vai ser um bom jeito de eu descobrir se você me ama ou não. Então pode ir visitar a sua família, e se você voltar pra mim porque você quer, eu vou saber que você me ama. Beleza. Aí ela vai, o Zéfiro a leva até de volta ao reino do pai dela. Eles ficam muito assustados e impressionados com a chegada dela, porque eles acharam que ela tinha morrido quando ela se jogou do penhasco, né? Aí ela fala, não, eu tô bem, ela dá presentes caríssimos. E aí as irmãs que eram invejosas, que não aceitavam a felicidade dela e já tinham dado uma cutucada antes, falam assim, Ah, eu não acredito que é tudo isso, não sei o que, pá, 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 e bota em dúvida. Fala, não, então vamos lá visitar a minha casa. Aí ela vai, ela pede pro Zéfiro levá-la e as irmãs. E elas vão. Quando chegam lá, as irmãs veem que era verdade que ela tava vivendo nesse mundo muito legal, assim, muito bonito, que ela tava vivendo uma opulência, que a história dela era real mesmo. Só que as irmãs falam, é, mas você não consegue... E aí ela conta que ela não vê o... que ela não consegue ver quem é e tudo mais. Aí as irmãs dela falam assim pra ela, Ah, eu acho que tem alguma coisa de errado, ele deve ser um monstro, como disseram no oráculo lá. E você talvez esteja dormindo com um monstro e não sabe. O legal é você pegar, levar uma vela pro quarto com uma faca e surpreendê-lo. E se você ver que ele é um monstro de verdade, matá-lo. Aí ela fica meio assim, não, mas as irmãs botam isso na cabeça dela. Ela fala, não, tanto que nós vamos ficar dormindo aqui, escondido, pra te proteger. Ela fala, beleza. De noite, o cupido chega, eles fazem amor e tal, na hora que ele tá dormindo, ela busca uma vela, busca uma faca e entra no quarto. Só que quando ela entra no quarto com a vela e com a faca, o cupido acorda e vê aquilo ali. Ele leva um puta no sul e fala, pô, você tá querendo me matar? Que negócio é esse? Aí ela conta a história e ele fala, não, eu não acredito em você. E aí ela tenta fugir com as irmãs. E elas pulam do penhasco esperando o Zéfero pegá-las. Só que o Zéfero pega somente a psique. E as duas irmãs dela morrem. Aí o cupido briga com ela, fala que não vai ficar mais com ela, que não aceita e tudo mais. Mas, né, aí ela fica desesperada. Ela procura a Afrodite pra pedir o perdão dela e pra que ela converse com o cupido pra ver se o cupido a perdoa. A Afrodite vê nesse momento um modo de torturar a psique, porque ela ainda não aceitou a questão da beleza da psique. Ela ainda tá guardando esse rancor. Ela fala, não, você vai ter que fazer umas tarefas pra mim. E ela começa a dar umas tarefas impossíveis, assim. Juntar grãos, separar grãos. E o cupido a perdoa e começa a ajudá-la nessas tarefas, mas sem aparecer. Então, sempre que ela tem uma tarefa, vem uma voz e dá uma dica dela de como fazer. Nessa de separar os grãos, por exemplo, o cupido usa a ajuda de formigas mágicas, que fazem esse serviço pra ela. E ela vai tendo as tarefas e vai resolvendo. E a Afrodite vai ficando o pé da vida. Tem uma hora que ela quer uma lã de umas ovelhas carnívoras. Aí essa voz, que é a voz do cupido, fala pra ela assim. Ó, vai, pede pra essas ovelhas te seguirem entre os espinhos. A lã delas vai ficar presa nos espinhos. A última coisa que a Afrodite pede é um pouco de beleza da Persephone. Porque ela fala assim, eu preciso ficar mais bonita que você. E esse aborrecimento que você me causou me fez a minha beleza sumir um tanto. Então eu preciso que você peça pra Persephone que me mande um pouco da beleza dela. Só que a Persephone, ela mora com o Hades. E pra ela chegar até o Hades, o que ela tem que fazer? Ela tem que morrer. E ela pensa, bom, eu vou ter que me matar pra poder fazer isso. Que era o que a Afrodite queria. Os deuses são muito ruins, tá? O que que acontece? Quando ela vai se matar, a voz fala, não, tem um outro caminho, faz isso, tal. Dá todas as dicas. E aí ela consegue entrar por uma caverna, chegar até a Persephone. Pede a caixa pra Persephone com a beleza. E aí a Persephone vira e fala assim, que a Persephone não gostava da Afrodite. Ela fala assim, ó, então tá aqui a caixa, mas não abra. Só deixa a Afrodite abrir. Tá toda beleza aqui. Ela volta pra passar pelo Cerberus. Ela dá um pão com o Sonífero. Ela vem. Só que quando ela tá chegando, ela se olha assim, vindo pelo barqueiro, pelo caronte, e ela olha o rosto dela. Ela vê que ela tá muito cansada, que ela não tá mais tão bonita quanto ela era antes, de tanto sofrimento que ela passou. E o que que a psique faz? Ela fala, ah, eu vou pegar, eu vou abrir a caixa e pegar um pouquinho da beleza da Persephone antes de dar pra Afrodite. Ela nem vai perceber. Então quando ela chega na Terra, ela faz isso. Ela abre a caixa. Só que da caixa, não tinha a beleza. Tinha a morte. Algo que vai sugar a vida dela. Que era a vingança que a Persephone queria com ela. E aí, ela tá quase morrendo e o Eros, o Cupido, chega. Tanto que quando ele chega, o Thanatos, que é o deus da morte, tá do lado dela já pra levá-la. E ele usa o poder na psique pra que ela reviva. E ele consegue. Ele consegue, ele perdoa a psique e vai e conversa com o Zeus e fala assim, mano, pede pra minha mãe dar um tempo aí que ele tá causando com a psique. Tadinha, olha o que ela fez. Ela foi até o submundo pra poder atingir e ela acabou salvando a Afrodite sem querer. E aí o Zeus olha, conversa com a Afrodite, que não aceita muito, e leva, convida a psique a ir até o Olimpo junto com o Cupido, com o Eros. E lá eles dão a ela, puta, o que que eles dão? Eles dão uma comida e uma bebida dos deuses que farão com que ela se torne imortal. E ela vai virar a psique, então, a partir desse momento, um deus junto com os outros deuses. Psique, lembrando, a consciência, a deusa do pensamento, né? Então você vai ter um casamento entre o Eros, a paixão e a razão. E deles vai nascer o prazer. Então pra você ter o prazer verdadeiro, o prazer puro, um prazer equilibrado, você precisa ter a paixão no que você faz, mas ter a psique, ou seja, ter a razão. Então a relação entre paixão e razão é muito difícil. É muito complicado você atingir esse equilíbrio entre o que a paixão, o impulso vai pedir pra você fazer e a razão vai também fazer com que aconteça. E é legal nessa história, se você parar pra imaginar, que ambos provaram do que representa o outro. A psique, em alguns momentos, foi impulsiva e o Eros, o Cupido, que muitas vezes, pela paixão, deveria ser impulsivo, acabou agindo de uma forma racional. Então, muito legal essa história. Espero que vocês tenham curtido. Espero que você tenha curtido, Felipe. E vamos ver o poema aqui. que se chama Ironia Cruel. Sentir-se sozinho na multidão acontece às vezes. Sentir-se sozinho entre amigos limita o alcance de uma possível boia de salva-vidas que possa ser atirada. que possa ser atirada ao sentir-se sozinho ao lado, desculpa, que possa ser atirada. Perdão. Então, vamos de novo. Sentir-se sozinho na multidão acontece às vezes. Sentir-se sozinho entre amigos limita o alcance de uma possível boia de salva-vidas que possa ser atirada. Sentir-se sozinho ao lado da pessoa amada causa um silencioso desespero, pois não temos mais ninguém para gritar por socorro. Às vezes a gente deposita todas as fichas numa outra pessoa e a gente está do lado dela e talvez a gente não esteja mais do lado dela de corpo e alma, só de corpo. A pior coisa que pode acontecer é a gente se sentir sozinho do lado de alguém, de a gente se sentir desesperado, sem poder gritar por socorro do lado de uma pessoa. Essa é a coisa mais horrível que pode acontecer. Como? A psique nunca esteve ao lado do cupido. Ela achando que ela estava sozinha e o cupido sempre esteve ali do lado dela para poder ajudá-la, desde o começo, quando ele se apaixonou por acidente por ela. Escreve aí o que você achou da história, se você já conhecia essa história, se não, o que você achou. Se inscreve no canal, comenta aí, indica outras sugestões aí para possíveis histórias do futuro. Deixa o like e dislike e eu vejo vocês em outro vídeo do canal Terra Firma Society. Tchau, tchau.